Do canal Saúde, Receitas e Viagens, estamos aqui com o Donizete, terapeuta E nós estamos comentando, ele vai falar um pouquinho de um ambiente Que ele criou com um fim específico Bom dia Bom dia Vamos lá, eu vou aqui começar mostrando o geral e você vai explicar Primeiro, qual foi a ideia desse espaço e o nome desse espaço Essa ideia foi até o Júlio que sugeriu pra gente Vamos criar o caminho das pedras Opa! E esse caminho das pedras são com pedras seixas, né? Pedrinhas de rio E a gente criou esse caminho pra andar descalço Qual a finalidade? As pedras, elas já é energia pura, né? Sim Pra você dar descarregada de energia, pisar nessas pedras E as próprias pedras, como elas são meio aqui pontuda embaixo Ela vai massagear o teu pé Como você vai pisando, ela já vai massageando o teu pé Certo Então foi criado o caminho das pedras pra esse fim Com essa finalidade Com essa finalidade Então, bom dia Bom dia Vamos lá Aqui então, foi te colocar também nesse ambiente as flores E as pessoas aqui podem ficar descalça, caminhar e tirar um pouco assim do estresse Da energia Da energia negativa Negativa Descarregar um pouco, né? Pisar na terra Hoje A gente faz muito bem a terra, o chão Sim Hoje em dia a criançada não sabe nem o que é terra, né? É, e as pessoas quase que não pisam na terra hoje E as pessoas estão num nível de estresse, de cansaço físico, mental muito grande Justamente por tirar esse tempo É diferente do tempo dos meus pais Quando a gente morava no sítio Ah, mas isso é saudosismo Que andava descalço Que andava Jogava bola naquele capim com... Tinha guanchuma, espinho E era muito mais saudável que hoje Nós não tínhamos essa dificuldade com essas medicações, né? Todas E hoje a gente tem que buscar esses ambientes Tem que buscar esse tratamento Ô Doni Esse lado que você estava falando que é o lado psicossomático, né? Psicológico Onde a pessoa se estressa Ou tédio, depressão Tem uma consequência no lado físico ou é só psicológico? Tem, ele somatiza, na verdade Um desgosto, uma mágoa, uma raiva A pessoa vai acumulando, vai jogando tudo isso pra drento E a consequência disso é somatizar no físico Dali a pouco começam a aparecer dores nas articulações Você me falou uma coisa hoje no café E aliás, que café, né? Era café, leite, pão de queijo Você me falou sobre dores lombares Aqui é lombar? Não Aqui é... Cervical É a dor dos ombros Cervical Me fala o que é um pouquinho Diz que eu achei interessante E com certeza quem está assistindo esse vídeo sabe E se não sabe vai saber agora, vai lá Nem tudo é, né? Na verdade você tem a probabilidade de estar acontecendo muito isso Dores na cervical, nos ombros O que que causa toda essa dor, toda essa tensão? É a tensão mesmo É o dia a dia É o dia a dia Aquela tensão, aquela preocupação Aquela correria Então geralmente na terapia que nós trabalhamos Quando você pega uma pessoa com problema de cervical Muitas dores nos ombros Escápula inflamada Escápula? Escápula é... Os antigos chamavam de paleta, né? Paleta do boi Chamava de paleta, é Então a escápula inflamada Geralmente a pessoa está trazendo um sentimento de mundo nas costas Me explica isso Estou gostando do bate-papo Fica comigo nesse canal que você vai aprender muito Nós temos três terapeutas Vamos lá Então quando você tem essa dor É uma das possibilidades Uma das Nada é exato Nada é exato Na ciência, na saúde, nada é exato Uma das possibilidades dessas dores na cervical, nos ombros Primeiro é a tensão Mas o que causa isso é aquele sentimento Daquela obrigação, daquela responsabilidade Da gente atender hoje aquelas Necessidades Necessidades que a gente causa Muitas vezes gerado pelo consumismo E daí você acaba fazendo dívida, compromisso E você tem que... Como diria meu falecido pai que não era terapeuta Dá o passo maior Exatamente Que a perna E isso tem uma cobrança depois E isso acaba ficando pesado E daí vai criando aquela tensão E começa a gerar aquela dor na cervical e começa a gerar aquela dor na cervical, nos ombros, na escala E essa dor, como chama aqui? Aqui embaixo a lombar Acima do bumbum? Isso Vamos explicar Acima do bumbum? A parte da sacra e da lombar Ele fala a técnica e eu falo bumbum A lombar geralmente, o sentimento que está por trás é de que você está amarrado por um cinto fazendo toda a força que você tem e você não consegue tirar um vagão do lugar É um sentimento de você não conseguir progredir, de você batalhar, correr, correr, trabalhar E não sai do lugar E não sai do lugar Patinando no mesmo? Patinando no mesmo lugar, com muito esforço E isso acaba causando um desgaste Certo Isso não quer dizer que não seja um problema cervical, de coluna Mas é gerado uma boa parte pelo sistema emocional Falando nisso, olha os peixes ali, acho que estão tomando banho ainda Vamos lá, você me falou de duas situações específicas À tarde você vai explicar pra gente como que é feito o tratamento com... Reflexo-terapia Reflexo-terapia Não é remédio, não é cura É um tratamento não invasivo Não medicamentoso Não usa medicamento nenhum Não medicamento nenhum O próprio corpo se cura, se trata Dá licença Olha aqui embaixo então, tem dois As pedrinhas brancas também pra descalço? Não, as pedrinhas mais pra decoração Pra decoração Mas a que faz o efeito relaxante são os pedregulhos Os pedregulhos, as pedrinhas de rio, o seixo Então faz um convite pro meus amigos Minhas amigas do canal Saúde, Receitas e Viagens O professor vai ir pra hoje à tarde Ficar ligado que nós vamos gravar um vídeo Vai lá Fala um pouquinho Então à tarde pra você conhecer um pouquinho mais da reflexo-terapia Nós vamos ter o Júlio junto com a gente também Que ele está em telema com o Borba atendendo Está atendendo em telema E à tarde vamos falar um pouquinho mais tecnicamente Da reflexo-terapia Os benefícios que a reflexo-terapia traz Aliás, que ontem eu fiz a primeira Primeiro conhecimento Até brinquei com o Júlio Tira essa agulha que você tem Não tem agulha nenhuma Depois eu vou contar É que se eu contar agora não tem graça Então daqui a pouco, pessoal Vamos falar nisso O que é aquilo? Ah, explica pra mim Olha aqui, ele pediu pra eu mostrar isso aqui Olha que coisa É uma raiz que em muitos lugares Ela está apodrecendo e não se aproveita Aqui eu plantei uma bromélia no meio dela Fiz uma decoraçãozinha no fundo E ela criou a família Olha quanto broto Uma bromélia Bromelhou tudo Não sei se é esse termo Ah, falar nisso, vem cá Me fala disso aqui Olha aqui Na bacia A bacia que você ia jogar fora Imagina quanto Quanto trabalho essa bacia Tem que tirar o mato dela só, né? Quantos trabalhos já não foi feito com essa bacia, né? Estava lá na minha sogra Eu falei, e essa bacia? Vai jogar fora Não, vai jogar fora Não, dá ela pra mim Eu trouxe pra cá Deixa eu pegar aqui o detalhe Eu plantei suculentas Hã? Suculentas Mas pode comer isso aí? Faz salada? Como que é? Não Suculenta não pode comer É só o nome? É só o nome Uma planta muito bonita Planta de sol Aqui ela tá precisando Um pouquinho mais de sol Porque tem o sombrite, né? Mas é uma planta Hoje Tem gente que faz coleção Tem muitas Muitas suculentas Bacana Daqui a pouco tem mais Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau